Música Joanópolis, entre vales e montanhas, a cidade possui um manancial de águas conascentes. As represas dos rios Jaguari e Jacareí com 2 bilhões e meio de metros cúbicos de água e as cachoeiras que integram o sistema da Cantareira. A Cachoeira dos Pretos, com 150 metros de queda d'água, forma a nascente do rio Jaguari, afluente do rio Piracicaba. O turista desfruta de todo o conforto e lazer no local. O gigante adormecido, uma curiosa formação rochosa com 1.725 metros de altitude, que visto de longe, parece a figura de um homem deitado em cima da serra. O acesso é feito a pé em uma caminhada de uma hora e meia até o pico. A Casa do Artesão e a Casa do Lobisomem é um ponto de parada obrigatória em Joanópolis. É um centro de expressão da arte, a cultura do turismo do imaginário com a lenda do lobisomem e a gastronomia para apreciar os costumes da região. O turismo rural com o que existe de melhor no campo, ar puro, comidas típicas, festas temáticas, passeios contemplando a natureza.